Depois de uma paragem de dois anos provocada pela pandemia, o Prémio Leciona Professor Cabo Verdeano está de volta na sua terceira edição. Iniciativa para estimular boas práticas pedagógicas, reconhecer e valorizar a classe docente. A terceira edição do concurso Prémio Leciona Professor Cabo Verdeano foi apresentada durante a Semana da Educação e Saúde no âmbito das celebrações do Dia do Professor Cabo Verdeano. Iniciativa esta que se encontra sob a alçada do Museu da Educação e Associação para a Promoção do Património Educacional. Infelizmente nos dois últimos anos, por causa da pandemia, não foi possível, mas já retomamos. Em janeiro fizemos a segunda edição em São Vicente e agora estamos a lançar o prémio de novo para ser atribuído numa gala que será em abril do próximo ano, ou seja, de 2023. O objetivo deste prémio é, sobretudo, valorizar e estimular os professores e reconhecer o seu trabalho e também procurem estar mais inovadores nas suas tarefas. A organização lançou apelo aos professores do ensino básico e secundário a participarem neste concurso que só tem a engrandecer o sistema educativo. Nós temos tido realmente não muita adesão, mas nós fazemos aqui um grande apelo no sentido de todos os professores do ensino básico e do ensino secundário candidatarem, fizerem as suas inscrições, que vai estar em breve no site já esta semana, no site, portanto, na página oficial do Museu da Educação Meduca. Os apoios, por mais que a gente queira, quando se prepara uma gala, tudo é pouco, não é? E para o prémio em si, praticamente não dão, porque há quem acha que o professor deve apresentar projetos interessantes para o bem dos alunos, para o bem do ensino e aprendizagem. O prémio Luciana Professor Cabo Verdiano está aberto a projeto na mais diversas áreas e as inscrições vão até ao mês de junho. Portanto, tem várias áreas, ambiental, cultural, social, educativo, quer dizer, é muito abrangente e cada um pode fazer. Há dois tipos aqui de feituras de projetos. Há uns que já têm um projeto, estão a experimentar o projeto, podem concorrer. E aqueles que não experimentaram, estamos a sensibilizar para começarem, que daqui a um ano terão já também o trabalho pedagógico com alguma experiência para ser apresentado, porque nós só vamos receber, portanto, o trabalho para ser avaliado no mês de janeiro, 15 de janeiro de 2023. O Museu da Educação e Associação para a Promoção do Património Educacional realça que o impacto desta iniciativa só será maior se houver uma maior adesão no concurso. O prémio Luciana Professor Cabo Verdiano. O Museu da Educação e Associação para a Promoção do Património Educacional